Olá pessoal, tudo bem? É o Takenaka novamente com mais um vídeo aí para o nosso canal. Hoje é dia 1º de agosto, domingo. Acabei de fazer a limpeza geral da loja. Amanhã, segunda-feira, dia 2, estarei abrindo as portas para fazer o atendimento ao nosso público. E aí resolvi fazer esse vídeo para fazer um tour aqui na nossa pequena loja de produtos naturais e orientais. Foi praticamente três semanas fazendo a correria dos fornecedores em geral de todas as linhas de produtos. E deu tudo certo, já fiz a precificação, também aproveitei e fiz a pesquisa do mercado, quanto que o pessoal aqui na cidade está vendendo. E já está tudo pronto para a gente abrir amanhã, na segunda-feira. Então vamos lá, vou fazer um tourzinho aqui bem rápido, só para vocês entenderem os setores aqui. A princípio eu vou fazer a abertura amanhã, mas está mais no intuito de entender o público que passa aqui na frente da loja e anotar os produtos que a gente não tem, para já correr atrás dos fornecedores e estar trazendo para atender o público aqui na região. Hoje eu fiz a feira, trabalhei na feira, agora na parte da manhã e agora a tarde vim finalizar. Então só dar uma passadinha aqui para vocês entenderem o start que eu vou dar aqui na loja. Todas as garrafadas, os compostos, aí tem as gotinhas, as pomadas, trouxe uma variedade. A parte dos shakes, fortificantes, aqui também tem o setor dos mel, alguns doces caseiros. Aí aqui vem a parte das pomadas, sabonetes, tem a parte dos chás, chás japonês, aqui outros chás. Também tem outros produtos aqui, as gotinhas para sinusite, óleo de copaíba, óleo de peixe. E aqui a parte das pastas de amendoim, óleo de coco. Então tem um pouquinho de cada coisa para a gente poder estar iniciando o trabalho. Aqui o setor dos temperos, as pimentinhas, aí aqui vem a parte das castanhas, né? Damasco, ameixas, né? Aí aqui nesse setor aqui eu montei um painel com vários temperos, tem alho também. Tudo preço bom, hein? Tudo preço excelente. Aqui são as balas de gengibre, outras balinhas ali de balas de algas marinhas. Aqui são as ervas, aqui tem a parte das barrinhas de cereais, tem alguns biscoitos. Então fui fazendo um surtidinho aqui, para o pessoal já entrar e entender o conceito aqui da nossa loja. Aqui alguns biscoitinhos importados, tem a parte aqui do bifum, né? Aqui são os biscoitinhos. Aí depois vem aqui a parte oriental. Então tem vários produtos aqui, que é o básico que o pessoal mais procura, né? Aí vem aqui a parte do arroz japonês, macarrões e os molhos, né? E também não podia faltar um pouco de saquê, né? Então pessoal, aí amanhã vamos estar abrindo, vamos estar entendendo o nosso público. Então não precisou fazer uma compra tão grande para montar o estoque, né? Mas para a gente estar iniciando esse trabalho. Infelizmente minha geladeira deu problema no termostato. Já comprei. Aí semana, na próxima semana o Paulo vai vir dar um talento. Aí tinha algumas coisas lá em casa, né? Tinha aquele bonsai, aquela espada de samurai que estava lá na garagem. Aí eu aproveitei e trouxe. Então pessoal, esse aí é o nosso tour aqui no Emporio Takenaka. Espero que vocês tenham gostado. E aí amanhã em diante vamos estar fazendo esse trabalho. Forte abraço a todos. Ficam todos com Deus. Do seu amigo Takenaka.